5 erros que todo surfista iniciante comete e eu aqui nesse vídeo vou falar eles pra vocês, pra você não cometer esse erro e acelerar demais, cara, o seu processo de aprendizado no surf. Bora! Ô produção, tem aqui uma parada aqui, ó. O Lucas falou que são 5 erros, né? Pô, aqui tem 6, meu irmão. O que o maluco fala que é 5 que tem 6? Aí vem com aquela historinha. Ai, é um erro bônus. Você que ficou aqui até o final do vídeo vai ver a dica bônus do vídeo. Erro bônus. Ai, meu Deus do céu. Parece que eu não sei desses youtubers que falam que o último negócio é o mais importante. Aí que tem a dica bônus, tem a 6. Então você que tá aí, tá? São 6, não são 5, beleza? Beleza? Ó, ó. São 6, 6 aqui. Fechou? Então fica até o final, porque você vai ter 6 e realmente aqui esses últimos aqui são os melhores, tá? Então fica até o final, beleza? Fala, surfista, beleza? Lucas aqui. E, cara, nesse vídeo eu vou falar pra você os 5 erros mais comuns que eu vejo a galera que tá começando a surfar, comete, cara, e atrapalha muito na evolução. E esses erros, cara, são coisas bobas que vocês podem corrigir muito rápido só vendo esse vídeo e vão acelerar demais o seu processo e também tornar ele muito mais agradável, beleza? Então se você já é local aqui desse canal, já é inscrito, deixa aquela abaixo do lado do gostei que me ajuda muito aqui no canal. E se você ainda não é local, chegou agora, não tá inscrito, pô, o que tá acontecendo? Quem é esse cara? Espera um pouquinho, assiste esse vídeo até o final. E se esse vídeo te ajudar, você considera então deixar aquela abaixo do lado do gostei e se inscrever no canal pra eu sempre poder te ajudar na tua evolução no surf, fechou? Bom, surfista, a gente sabe que o surf é um esporte desafiador, né? Você que tá querendo começar a surfar vai perceber isso e você que tá aprendendo agora já percebeu que o surf é bem desafiador, é um esporte bem diferente, né? Você tem a parte de leitura de onda, você tem a escolha da prancha, você tem que saber se posicionar, saber a previsão das ondas, saber escolher uma onda. Depois que você aprende a escolher uma onda, você tem que aprender a subir na prancha, que já é difícil, pegar parede, fazer manobra, cara, é uma doideira. Porque o mar não é uma quadra de tênis, não é uma piscina que tá sempre ali do mesmo formato, né? O mar sempre muda, cada onda é uma onda, então você já percebeu o quão difícil isso é. E se você cometer algum desses erros que eu vou te falar aqui nesse vídeo, cara, o processo vai se tornar bem mais demorado e bem mais penoso. E, Sufim, se liga, os dois últimos erros desse vídeo são os que eu vejo as pessoas nem falando sobre eles, tá? Mas são muito importantes, são os que eu cometi e eu senti na pele quando eu parei de cometer esses erros, e tenho certeza que você vai sentir também a evolução se você não cometer mais esses erros, fechou? Bom, Sufim, sem mais enrolação, o primeiro erro é ou desistir rápido demais ou não começar no surf. Muitas pessoas, por morarem longe da praia, por exemplo, ou tem que pegar um carro uma hora, duas horas, ou poderem surfar poucas vezes no mês, uma ou duas vezes, desistindo do surf achando que o esporte não é pra elas, né? Ou então achando que, por exemplo, você é velho demais pra começar a surfar, ou então você é novo demais, ou não tem dinheiro, por exemplo. Eu entendo que cada um tem a sua dificuldade, mas olha só, eu não quero que você desiste do surf por causa disso, tá? Mesmo que você mora longe da praia, mesmo que você seja um pouco mais experiente aí na vida, talvez tenha um pouco mais de idade, ou seja novo demais, cara, não desiste do surf, o surf é pra todo mundo, beleza? O importante do surf é você começar e curtir o processo, beleza? Então não desiste porque você acha que você tem algum tipo de dificuldade, tá? Porque tem pessoas aí que estão superando altas dificuldades, até inclusive físicas, tá? Pra conseguir surfar e se divertir muito no mar. Então é um conselho de você a nunca desistir. E também tem pessoas também que quando começam a surfar acham que é difícil, tomam um caldo e se assustam, cara, não desiste, tá? Porque o surf é um processo mesmo de aprendizagem e é um esporte um pouco difícil. Se você continuar a persistir, ele vai te recompensar ter certeza disso. Bom, o segundo erro mais comum é começar com a prancha errada. E isso vem muito proveniente de pessoas que começam a surfar e não pesquisam, não buscam orientação, simplesmente vão na OLX, compram qualquer prancha sem saber de nada e vão pro mar. Essas pessoas, sim, cometem um erro grave de começar com a prancha errada e também podem sofrer no primeiro erro, né? Que é desistir. Por quê? Começam com a prancha errada, acham que é mais difícil do que realmente é, tomam um caldo, não sabem se posicionar na água, tomam um caldo e se assustam e acabam desistindo do surf. Então você, principalmente, buscar orientação nesse processo é muito importante. Você saber escolher a prancha certa, como começar, como se posicionar no mar, como você faz a remada, como é que você senta na prancha, como é que você se posiciona pra você pegar uma onda, isso é muito importante. Toda essa orientação, eu indico que você consiga nas escolinhas de surf, tá? Escolinhas de surf são muito importantes pra conseguir te orientar e você ter uma companhia dentro d'água. Tudo bem, se você não tiver a condição de, talvez, pagar uma escolinha de surf direto, você pode, por exemplo, buscar um amigo, tentar conhecer pessoas no meio do surf, pra você surfar com essas pessoas, ir com companhia e elas vão te passando as dicas e os bisus do surf, beleza? Outra coisa que eu vou te convidar também a fazer é justamente isso que você tá fazendo agora, pesquisar sobre surf, ler sobre surf, tá? Assistir filmes, buscar, pesquisar esse canal que é recheado de conteúdo pra te ajudar a evoluir no surf. Então, cara, maratona esse canal, assiste tudo pra você ter dicas muito importantes, tá? E estratégias pra você conseguir ir pro mar de maneira segura, conseguir evoluir rápido e você ainda se divertir demais no processo. Outra forma também de você conseguir boas informações e ajudar nesse processo é você adquirir cursos online, tá? Aqui no Papo de Surfistas tem a Escola de Surfistas, que é a nossa plataforma online de conteúdos premium, tá? Então lá você vai ter vários treinamentos, cara, que vão te ajudar a você ter um passo a passo, a metodologia pra você conseguir evoluir no surf de maneira rápida, tá? E você conseguir se divertir no processo também. Além disso, você também vai ter acesso à nossa comunidade de membros, que eu e o Nicholas também estamos lá e vamos poder te ajudar com qualquer dúvida que você tenha, fechou? O link pra Escola de Surfistas tá aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado, caso você queira ir lá, dar uma olhadinha pra conhecer. O terceiro erro, cara, e esse é muito importante, eu vejo pouca gente falando, é pular etapas no surf. O que que tu acha que ensinou o Medina a fazer lá o backflip? Fui eu, rapaz, só que eu sou biel, eu sou brabo, entendeu? Então você também não pode pular etapas, beleza? Vamos lá, Suiz, pra você conseguir entender isso, tá? Tem diversas maneiras de você pular etapas, tá? Por exemplo, quando a pessoa quer começar a surfar, ela já quer pular na pranchinha, ela já quer pular numa prancha pequena, tá? E não passa pelo processo de diminuição de prancha, caso esse seja o seu objetivo, né, de você conseguir chegar na pranchinha. Esse processo é importante, você começar com uma prancha maior e ir regredindo aos poucos. Tem gente que pula as etapas na prancha. Tem outras maneiras também de você pular etapas. Por exemplo, se você é uma pessoa que tá aprendendo agora, você tá começando a virar na parede, né? Pô, Lucas, tô começando a pegar a parede na onda. Cara, não já vai querendo andar manobra, querendo dar rasgada. Isso você não vai conseguir fazer. Se você já tá começando a pegar a parede agora, excelente, você descobriu o surf pegando a parede. Agora, o seu objetivo é você conseguir começar a movimentar a prancha na parede, saber quando colocar a prancha na parte de cima da onda, saber quando descer pra ir pra base da onda, você sentir a onda, sentir o que ela pede, tá? Você tem que aprender primeiro isso, depois começar a acelerar pra você conseguir, então, chegar nas manobras. Começar com manobras mais básicas, como uma rasgadinha, uma batidinha. Então, isso são coisas que você tem que aprender qual que é o processo, qual que é o passo a passo. Não tenta pular a etapa. Se você tentar pular a etapa, por exemplo, você começou a pegar a parede agora, você já quer mandar uma rasgada, primeiro, você não vai saber como acelerar pra você mandar a rasgada. Você vai tentar sem velocidade e você vai acabar perdendo a onda. Outra coisa, você vai começar a aprender a técnica errada, porque você nem sabe movimentar pra cima da parede. Você vai querer forçar o seu pé quando isso não é verdade. Você tem que fluir na onda pra você mandar uma rasgada, beleza? Então, tem que aprender o passo a passo, tem que você ir passo a passo e aprender aos poucos. Tente não pular a etapa no surf, tá? Se você pular a etapa no surf, você vai acabar demorando, você vai acabar aprendendo errado ou demorando muito pra aprender, fechou? O nosso quarto erro aqui é achar que surfar é a única forma de evoluir no surf. Olha só, eu não tô falando aqui que você surfar menos ou mais não vai fazer diferença, é claro que não. Quanto mais você surfar, melhor pro teu surf, beleza? Agora, surfar não é a única forma de você evoluir. Existem várias coisas que você pode fazer fora do mar pra você conseguir evoluir teu surf. Por exemplo, trabalhar mobilidade, tá? No último vídeo que a gente fez aqui no canal, eu vou deixar aqui no caso pra você, o Nicolas falou sobre drop, né? Ele falou da importância de você ter flexibilidade no seu corpo pra você conseguir fazer um movimento técnico usando menos energia. se você faz um movimento técnico correto, né? Usando menos energia você tem mais energia pra você pegar mais ondas consequentemente você surfa mais consequentemente você evolui mais. Então você conseguir fazer atividades fora d'água que te ajudem dentro d'água vai te ajudar muito a evoluir e acelerar o teu processo de evolução no surf independente do quanto tempo você passa no mar. Ou então, por exemplo, atividades pra você ganhar mobilidade no surf são muito bons, tá? Atividades pra você conseguir ganhar potência e resistência nos músculos que envolvem a remada, por exemplo o drop, né? Que é os ombros as costas, né? O abdômen principalmente o core, né? Pra você trazer as pernas pra debaixo do corpo são muito importantes, né? Mobilidade principalmente Outra coisa também é a técnica, né? Você pode aprender a técnica com vídeos aqui no YouTube por exemplo vídeos através de plataformas online como a Escola de Surfista que tem altos vídeos lá pra você aprender técnicas de como é dropar remar e tudo mais, tá? Você aprender essas técnicas vai te ajudar muito a você saber o que fazer dentro do mar e você otimizar seu tempo na água fechou? Bom, a outra coisa de você evoluir, né galera? São mentorias, né? Então a minha mentoria é 15 mil reais, beleza? E eu aqui pra vocês do Papo de Surfista vou fazer por 11 mil só mandar aí nos comentários quero coaching com Biel tá? Coaching com Biel Se inscrever errado coaching eu vou lá e vou dar um coaching em vocês, beleza? Não pode ter coaching errado não fechou? Tem um Google aí pra isso Uma outra forma também é você usar surfskate, né? Então se você tá afim de pô, o Marta Fletch ou então não tem onda então você não consegue ter tempo de surfar mas você quer sentir aquele feeling do surf surfskate tá aí pra você conseguir também treinar em cima dele e também se divertir agora se você tiver um passo a passo técnico pra você treinar esse onda surfskate vai ser muito melhor vai te ajudar muito mais lá na escola de surfskate também tem isso, tá? Então se você quiser também conhecer a escola de surfskate pra saber tudo isso que eu tô te falando aqui o link aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado Bom, o nosso quinto erro tá surfskate e é um dos mais importantes é você sempre trocar de prancha cara, eu não sei qual que é a sua condição hoje em dia se você tem só uma prancha ou tem várias pranchas mas existe uma galera de surfskate que fica o tempo todo trocando de prancha ah não, eu vou comprar uma prancha agora daqui a pouco troca pra outra daqui a pouco troca pra outra troca pra outra cara, não faz isso, tá? eu fui um cara que cometi esse erro muitas vezes eu era um cara que eu comprava uma prancha e eu ficava muito tempo com ela acabava comprando outra e tal, não sei o que então acabava que eu tinha duas, três pranches e ficava sempre trocando essas pranches direto, né? ou então você que fica sempre usando pranches usadas pra gente, de outras pessoas tudo bem se você não tem condições de comprar uma prancha, tá? mas quanto antes você comprar uma prancha ou você focar numa prancha só fixar toda a sua energia e atender naquela única prancha você vai se acostumar com aquela prancha e você vai cortar a variável de ficar mudando de prancha o tempo inteiro, tá? quando você muda de prancha o tempo inteiro você está sempre se reacostumando com pranchas diferentes e isso acaba te atrasando um pouco eu cometi muito esse erro, tá? principalmente quando você é intermediário e você já tem um pouco mais de prancha você já trocou de prancha mais vezes você tem várias eu tenho uma prancha mais pequena uma prancha mais grande cara, você ficar trocando muito de prancha não é tão bom então a dica que eu te dou é que você sempre foca numa prancha só no máximo em duas pra você conseguir acelerar o teu processo de evolução fechou? bom, e o nosso erro bônus cara, é simplesmente não buscar orientação tá? esse youtuber, meu irmão tudo esconde o jogo fala que o último é mais importante aí chega lá e tem mais um bônus ai meu Deus como o meu sogra céu tem visto esse vídeo até o final desse cara mas ele é brabo mesmo eu gosto do papo de sofista ele é brabo Lucas é brabo tá bom, tá bom é o youtuber é o trabalho dele, tá certo? essa parte, cara é a mais importante basicamente se você não cometer esse último erro você acaba não cometendo os outros 5 erros que eu falei anteriormente porque se você buscar a orientação você vai ter um guia uma pessoa que vai te indicar aquilo que você tem que fazer e você vai acabar não cometendo esses erros porque essa pessoa ou esse guia essa ferramenta vai te ajudar a não cometer esses erros aqui no Papo de Surfista vocês já sabem a gente tem a escola de surfista a nossa plataforma essa é a maneira que a gente encontrou de passar uma orientação mais bem desenhada mais bem detalhada mais passo a passo pra você então eu vou te convidar a clicar aqui no botão da descrição ou no comentário fixado conhecer as escolas de surfista beleza? Sufija, espero que você tenha curtido esse vídeo se sobrou alguma dúvida ou algum erro que você percebeu que você já cometeu muito e eu não comentei aqui nesse vídeo deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de ler e a gente compartilhar esse conhecimento com outros surfistas fechou? e se você curtiu esse vídeo deixa aquela parte no gostei se inscreve no canal pra você ter acesso a outros conteúdos aqui do Papo de Surfista e você sempre ficar informado beleza? Sufija, tamo junto e até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Tchau.